Perdoai os nossos pecados Como temos perdoado a quem nos tem ofendido Perdoai os nossos pecados Como temos perdoado a quem nos tem atingido Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber Somos filhos de Deus e pra nós O mais importante é o amor Somos filhos de Deus e pra nós O mais importante é o amor Perdão, perdão, quero te pedir perdão Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar Amar, amar, sim eu quero te amar Ser amado, ser amado, eu preciso ser amado Perdão, 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 antes do partir do pão Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar Amar, amar, sim eu quero te amar Ser amado, ser amado, eu preciso ser amado Se o teu inimigo tiver fome Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber Somos filhos de Deus e pra nós O mais importante é o amor Somos filhos de Deus e pra nós O mais importante é o amor Perdão, perdoar, perdoar, quer aprender a perdoar Amar, amar, sim eu quero te amar Ser amado, ser amado, eu preciso ser amado Perdoar, 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 antes do vinho tomar Amar, amar, mar, sim eu quero te amar Ser amado, ser amado, eu preciso ser amado Aqui, vocês comigo aí, mais uma vez Perdão, quero te pedir perdão Canta aí Perdão, perdão, quero te pedir perdão Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar Amar, amar, sim eu quero te amar Ser amado, ser amado, eu preciso ser amado Pra terminar essa música Antes do partir do pão Perdão Antes do partir do pão Perdoar, 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 ser amado Ser amado, ser amado, eu preciso ser amado Aplausos Aplausos Aplausos